Meu, tem gente que chega em mim e fala que o racismo começa pelos negros. É óbvio que o racismo diminuiu muito comparado à época dos meus pais, dos meus irmãos, e hoje nós temos muito mais espaço na sociedade do que antigamente. Mas nem por isso que o racismo diminuiu. E aí, eu sou Eli, e esses dias eu coloquei no Instagram aquele tópico de perguntas, e um colega meu foi lá e perguntou assim, como que é ser negro em São Paulo? Você leva muitos enquadros aí? Aproveita e já me segue aqui no Instagram pra poder acompanhar meu dia a dia e as bostas que eu fico postando. Algumas coisas são legais, outras são idiotas e até demais, mas eu coloco algumas coisas até que são interessantes lá pra você poder seguir. E aí eu fiquei lembrando de alguns casos, de algumas pessoas que já chegaram em mim e falaram assim, que o racismo ele começa pela forma que o negro se comporta, a forma que o negro se vê na sociedade, porque quando ele acha que tá sofrendo racismo, ele acaba traindo o racismo pra ele mesmo. Você acha que isso aí é verdade? Eu não estou aqui para me fazer de vítima da sociedade, muito pelo contrário. Eu só quero falar sobre algumas coisas que aconteceu comigo, talvez você pode se identificar ou você comece a olhar um pouco diferente sobre isso. Se você achou um tema legal, já deixa o seu like aqui embaixo, antes que você esqueça. Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para ter notificação sempre que tiver um vídeo novo meu aqui. Eu fiquei lembrando, caramba, meu primeiro enquadro que eu já levei na minha vida foi quando eu tinha 6 anos de idade. Mano, 6 anos de idade, velho! Meu irmão e os amigos dele estavam jogando bola na rua e aí assim, beleza, estava errado. Mas, né, eles fecharam a rua, colocaram o carro de um lado, o carro do outro e aí não passavam nenhum carro para eles poderem jogar bola. Eles jogavam na rua, colocavam aquelas quadrinhas, eu não sei se da sua época, se você fazia isso, mas normalmente todo mundo fazia isso para poder jogar bola na rua. Ou então colocava o chinelo. E eles fizeram isso, estavam lá jogando de boa e aí um cara, ele se esmoque queria passar. Obviamente ninguém deixou ele passar, então ele ligou para a polícia, a polícia veio, enquadrou todo mundo, todo mundo naquela época, eu acho que eles tinham 18 anos, 20 anos naquela época, não sei. Não, eu acho que era até um pouco menos. Mas eu sei que eu tinha 6 anos e eu estava com um amigo andando de bicicleta. Mano, os caras chamam a gente para poder revistar a gente. Tem noção do que é isso? Para uma criança? Eu cresci com esse certo trauma, não podia ver nenhuma polícia, que eu me escondia dentro do carro. Ah, estou com meus pais, a gente foi fazer compra, fazer alguma coisa que seja. Eu me escondia, sabe, naquele espaço do banco do motorista e o banco do passageiro? Eu me escondia ali embaixo. Eu ficava ali embaixo, esperava a polícia passar, poderia ser segurança, não poderia ver uma sirene. Se eu vêsse uma sirene, eu me escondia ali embaixo e ficava, porque eu criei esse trauma depois desse enquadro. O jovem Elivelto mal sabia que ia passar por outras coisas referente a isso. Teve uma outra vez que eu levei o enquadro da rota, junto com um amigo meu que ele era branco. A gente estava voltando da casa de uma amiga e aí os policiais pegaram e enquadraram. Beleza, foi um enquadro normal. Até aí tudo bem. Enquanto eu estava sendo enquadrado, revistado e tudo mais, os policiais chegaram no meu amigo e ficou perguntando. E aí, qual passagem ele tem? Ele está bem? Os policiais bateram papo com meu amigo enquanto eu estava sendo enquadrado, levando esporro e tudo mais. Enquanto meu amigo estava lá só batendo papo. Assim, conviamos, meu amigo era soldado do exército na época. Mas, antes dele se apresentar e dar carteirada do soldado, os policiais já estavam batendo papo com ele enquanto comigo estava sendo enquadrado. Os policiais perguntaram se tinha acontecido alguma coisa, se estava tudo bem. Perguntaram pra ele, não foi perguntar pra mim. E aí tem gente que fala, não, se você estiver andando com uma mulher, você não leva o enquadro. Pode beber, fazer o que você quiser. Tem mulher perto, você não leva. Mentira! Eu já levei o enquadro com uma amiga que ela é branquinha, loirinha. É uma princesa da Disney. E eu não vou falar exatamente o que eu enquadro, mas os policiais pararam a gente. Ao invés de pegar e perguntar pra mim, um ficou com a arma aqui assim, perto de mim, olhando, com cara feia. Enquanto o outro foi lá na janela e perguntou pra ela, moça, tá tudo bem com você? Se você não estiver bem, você pode falar, dar um sinal pra gente. Mano, ela ficou muito putaça com isso. Porque ela falou, por que eu não ia estar bem? Só porque eu tô com ele? Mano, ela ficou muito puta e eu fiquei puta. Na verdade, na hora eu não tinha me tocado que tinha acontecido isso. Tão comum levar enquadro que eu nem percebi. Mas ela ficou muito puta com essa situação. Eu tenho um medo incrível, incomensurável de dar carona pras pessoas. Uma vez um amigo meu músico, ele estava tocando num barzinho. Aí eu fui lá pra ver ele tocando, né? Fui lá presidiar o cara. Quando eu cheguei lá, tinha uma amiga nossa que ela queria voltar comigo. Porque ela já tava muito bêbada. Ela queria voltar comigo, eu estava dirigindo. Quando eu dirijo eu não bebo, eu não faço nada. Normalmente eu sou o tiozão do rolê. Sou aquele cara que vai pro rolê, bebe água e toma suco. E nesse rolê eu não bebi nada. Só água e suco. E aí essa minha amiga ia voltar comigo. Beleza, dá carona pra ela até aí, tudo bem. Mas nesse dia eu já tinha levado um enquadro no caminho do barzinho. Quando eu estava voltando, ela sacou da bolsa dela um bolinho de maconha. Mano do céu. Falei, não, não vou te levar. Liga pra sua mãe. Eu espero sua mãe chegar. Liga pra alguém. Chama o Uber que eu não vou te levar. Não importa pra onde seja. Ela ficou muito puta. Ficou chateada comigo, acredito eu. Mas logo em seguida, assim que eu saí, ela foi embora. E aí eu dei a volta pra poder ir embora pra minha casa. Pertinho do barzinho. Levei mais um enquadro. Segundo da noite. Até aí tudo bem. O segundo enquadro. O primeiro e o segundo não foi de boa. Foi parte, eu acho, da cota de enquadros que os policiais fazem. Mas aí quando chegou no terceiro enquadro, que foi perto da minha casa. Meu, eu levei o enquadro que eu fiquei de cueca. Levei tapa na cara. Só porque eu falei que o policial estava faltando respeito comigo. Olha o absurdo. Ah, eu fico pensando. Se eu tivesse dado carona pra essa menina. Levasse o enquadro. Eles revistassem a bolsa dela e vessem um bolinho de maconha. Mano, certeza que eu ia ser preso. Hoje eu não ia estar aqui gravando esses vídeos. Certeza absoluta que eu não ia estar aqui. E aí eu estava lembrando também. Quando eu era adolescente, eu estava num show do Doce Contro. Aqui na praça onde eu moro, normalmente eles traziam alguns famosos pra poder tocar na praça. Show de graça pra todo mundo. E aí estava lá, Doce Contro tocando. Maravilha. Eu saí com meus colegas. A gente estava dando uma volta no bairro, né? Aquele rolezinho de adolescente. E aí teve um deles, ou foram dois, que falou assim. Meu, eu nunca levei enquadro na minha vida. Eu falei, espera um pouquinho que você vai levar o seu primeiro enquadro comigo. Um primo meu estava comigo. Ele falou, verdade. É só andar com o Velto que é enquadro. Dito e certo. Passou cinco minutos. A força tática passou na nossa frente. Eles olharam pra mim e já voltaram com AK-47, com 12, mirando tudo pra gente. Falei, mano, a gente não fez nada. Os moleques lá, tudo com perna cinzenta, molebento. Os caras enquadrou. Enquadrou a gente. Aí é foda. Desde essa época, eu comecei a perceber que o negro, se tiver alguma coisa a mais, o policial já acha que é roubado. Você não tem um estereótipo de bandido nem nada. Só pelo fato de você ser negro, já é coisa roubada. Eu tinha dois celulares e eu sou muito atrapalhado quando eu levo enquadro. O policial pegou, me parou e viu, o que são esses dois celulares aqui? De onde você tem isso aí? Aí eu não sabia o que responder. Eu falei, esse é meu, esse meu pai me deu. Mano, quase que eu levei um tapa na cara porque eu respondi isso. E o pior, um colega meu, ele ficou muito nervoso com a situação e ele não sabia como se comportar. Quando o policial parou e foi enquadrar ele, ele ficou assim, dando aquele sorrisão de boba alegre. O policial olhou pra cara dele e falou, ó, isso aqui ó, é força tática, tira o sorriso da cara. E deu um cuspão na cara dele, mano. Mano, isso foi ridículo. Mas enfim, ele deu um cuspão na cara do moleque, só porque o moleque tava dando risada e estava nervoso com a situação. Ele nunca levou enquadro, não sabia como se comportar. E sobre racismo, nossa meu, é incrível. Teve uma vez que eu estava na casa dessa minha amiga que eu citei, sobre o enquadro que eu levei com ela e o policial pensou que eu estava sequestrando. Eu estava na casa dos pais dela, estávamos jantando, todo mundo era caucasiano, ou seja, era branco. E eu era o único negro afrodescendente ali na região. Os pais e ela me tratavam com super carinho, não tinha isso. Tem pessoas que tratam você assim e tem que ser assim, merda. Só que aí chegou uns amigos dos pais dela. Aí primeiro, quando eles chegaram e me viram sentado no sofá, olhou meio estranho, né? Eu acho que eles pensaram que eu era empregado, alguma coisa assim parecida, não sei. Até aí tudo bem, eu nem liguei. Ela que me falou que eles estavam olhando estranho. Aí tem uma hora que a gente estava conversando, as meninas estavam na sala, os homens estavam lá na churrasqueira. E aí os caras começaram a falar, Ô, esse seu tipo físico é perfeito pra ser jogador, né? Você é artista? Porque negro normalmente canta muito bem. É um comentário um pouco idiota, é um comentário inofensivo? É, mas não deixa de ser racista. Só porque eu sou negro, eu tenho que cantar, tenho que tocar, eu tenho que ser músico, eu tenho que ser jogador. Não é assim, mano. Eu sou negro e não sei sambar. Não é porque eu sou negro que eu tenho que saber sambar. Nada a ver, mano. E quando eles começaram a falar isso, eu só lembrei daquele filme Corra. Eu falei, mano, fudeu. Daqui a pouco vai vir uma mulher com uma xícara assim, girando, e só vai ver eu caindo. E teve uma vez que eu estava voltando de uma exposição de um trabalho que eu estava. Na Expo Center Norte, se eu não me engano, não me lembro. Mas de onde eu estava voltando era muito longe e já estava tarde. A corrida deu mais ou menos uns 300 reais, 200 e pouco, pra poder fazer isso com o táxi. Porque a empresa pagava pra poder fazer essas corridas. Eu não podia voltar de ônibus ou coisa parecida. A empresa pagava o táxi pra eu poder voltar pra casa com segurança. Nessa que eu estava pra voltar pra minha casa, tô lá chamando o taxista no aplicativo. Nenhum aceitava a corrida. Um deles aceitou. Quando aceitou, beleza, ele me viu, já achou estranho. E eu fiquei, não, tudo bem. É normal, o taxista é meio arrogante às vezes. Não são todos, mas tem uns que, pelo amor de Deus. Mas enfim, o cara pra me levar, veio já reclamando, falando de um monte de coisa que eu não tinha nada a ver com os problemas dele. E aí quando chegou na metade do caminho e ele viu que a região que ele estava indo era Capão Redondo, ele me deixou na metade do caminho. Eu fiquei na marginal. Tipo, faltava ainda mais uns 30 quilômetros pra poder chegar na minha casa. E aí pra arrumar um outro táxi, um Uber, coisa que seja, não tinha ônibus. Não tinha nada. Eu fiquei ali perto da Ponte do Limão. Um lado era pra ir pra Pirituba e o outro pegava o Rodoanel, alguma coisa assim. Como que eu ia pegar ônibus pra voltar pra casa? O Uber não tava aceitando minhas corridas. O táxi não tava aceitando minhas corridas. Entrei em desespero, liguei pra minha chefe e falei, ó, o que que eu faço? Aí depois, quase de uma hora esperando, o Uber pegou e aceitou uma corrida e me levou pra casa. Contei a história pra ele e ele ficou muito puto, porque o Uber também era negro. Ele falou, mano, sabe que você é negro e do Capão Redondo que eles fizeram isso? Certeza. E eu tenho certeza absoluta que foi mesmo. E aí teve uma vez que eu fui numa loja com os meus afilhados. Sou padrinho de casamento deles e a gente tava lá na loja e tal. Eu queria comprar aquele smartwatch, aqueles relógios inteligentes, sabe? E eu tô lá fazendo pesquisa, perguntando os preços. E eu não tinha me tocado que isso aconteceu. Minha filhada que me contou depois. Eu tava perguntando pra mulher o preço de um relógio ali, uma bonitão, eu queria comprar ele. A mulher, ela me olhou com cara de nojo e falou, meu, esse cara não tem condições de comprar aquele relógio. Mano, eu ia comprar uns 10 daquele. Mentira, não ia, eu não tinha mesmo. Mas eu queria fazer pesquisa de preço. A mulher pegou, me olhou com uma cara de nojo e trouxe um relógio lá de 15 reais pra mim e falou, ó, toma, é sua cara. E eu não me toquei, eu não percebi que isso tinha acontecido. Depois minha filhada falou, eu não queria te falar, Velto, mas sabe que aconteceu tal coisa assim, assim, assado? Mano, olha o que aconteceu, velho. E era foda. Na escola mesmo, quando era uma criança ali, ensino fundamental, não sei, aconteceu uma situação parecida assim. Tinha aquelas danças, eu acho, de festa junina. E aí caí eu e a Maria Zia pra dançar. Não lembro o nome dela, também nem me interessa. Quando foi pra dançar, ela pegou na minha mão e foi lavar. Logo em seguida, ela lavou. Aí eu perguntei, por que você tá lavando a mão? Ela pegou e falou, é que você é sujo. Falei, por quê? Você é negro. Mano, racismo não existe. Não, que é isso, racismo é da coisa da cabeça do negro. O negro cria essa situação. E aí, uma vez também, no ensino médio, eu estava ali conversando com uns amigos e tal. Tinha uma amiga minha daquela época, ela participava de uma religião que eu não me lembro qual que era, também não me interessa. Mas ela chegou em mim e começou a contar uma história que o negro surgiu através de um castigo de Deus. Deus colocou as pessoas negras para as outras pessoas poderem saber quem era a linhagem dos pecadores. Ou seja, o negro surgiu por causa de um castigo. Isso foi o que ela disse. Mano, olha o cúmulo. Olha o que as pessoas pregavam na igreja dela. Olha isso. Pelo amor de Deus. E aí é incrível, meu. Mesmo assim, ainda tem gente que fala que o racismo parte do negro. É o negro que se comporta errado. É o negro que tem o estereótipo de negro e vai parecer bandido em qualquer lugar que esteja. O negro, ele é maltratado em qualquer lugar que esteja porque ele cria isso. Tem gente que fala isso ainda. E eu fico muito puto, mano. Eu fico muito puto. É foda. Tem gente que, não sei, é cega. Não percebe isso. Talvez você não passou por uma situação dessa. Agradeça a Deus que você nunca passou por uma humilhação semelhante a essa. Nunca passou por nada parecido. Agradeça. Agradeça. Você é privilegiado. Ou talvez você passou em uma época da sua vida e hoje você não passa mais. Que ótimo. Mas ainda tem muita gente que sofre o racismo, que sofre preconceito, sofre discriminação. Isso eu tô falando do negro. Imagina, tem mulheres negras que passam por situação muito pior. Tem gays que passam por situação muito pior do que eu passei. E ainda tem gente que fala que o racismo não existe. Homofobia é coisa da cabeça das pessoas. Pelo amor de Deus. Olha os negócios que acontecem no mundo e percebe o que tá acontecendo com seus amigos. Racismo existe sim. E tem que diminuir mais. Por mais que hoje não seja parecido igual a 30, 50 anos atrás, tem que melhorar muito. Estamos em 2020. E nessa pandemia, tudo isso que tá acontecendo, depois que isso resolver, temos que nos construir ser melhor do que nós fomos um dia. Talvez eu tenha ficado um pouco puto com essa situação, falado até demais. É que quando eu me lembro dessas coisas, isso não foi nem um terço que eu contei pra vocês. São só algumas coisas mais importantes que eu lembro hoje pra poder compartilhar com você. Mas mesmo assim, é foda pensar que ainda tem gente que acha que isso não acontece. E deixa triste saber disso. Se você já passou por uma situação semelhante, teve algum amigo que passou sobre isso, deixa aqui nos comentários como foi sua experiência. E aí? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Se você também não tiver gostado, deixa deslike aqui, mas me deixa o feedback pra eu poder melhorar nos próximos vídeos. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Será que porque é fechinho e é pagodeiro, mas teu coração é forte e é guerreiro e não vai falar pra ele que merece esse amor, esse amor, eu sou capaz de fazê-la feliz.